Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês falando sobre Portugal. Uma coisa que eu já falei há bastante tempo atrás, que eu já reiterei, já bati em cima, fiz vídeo falando. As pessoas, muitas vezes, elas vão na empolgação, na história do amigo do amigo, ou na história daquela pessoa que não conhece muito de mercado, que não consegue enxergar alguns indícios do mercado, algumas frações que são muito importantes, não sabem fazer alguns cálculos, mas que querem desenhar um cenário que, às vezes, tem algumas coisas ali por debaixo do tapete que as pessoas não enxergam. E isso acaba trazendo uma série de consequências que talvez não sejam boas. No caso de Portugal, a gente tá vendo isso agora, eu vou deixar um link aqui embaixo que eu quero que vocês cliquem e assistam. Eu não vou publicar trechos dessa reportagem aqui, porque, primeiro, tem a questão de direitos autorais, que eu quero que vocês vejam realmente a fonte de onde foi, então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas nós vamos falar sobre isso. Antes disso, eu quero agradecer demais as pessoas que já se inscreveram no nosso congresso. 29 e 30 de março, vamos fazer um congresso totalmente diferente, falando sobre investimentos, Brasil, Estados Unidos, Europa. Eu quero tocar em pelo menos 4 países da Europa, que são onde a gente conhece razoavelmente bem. Vamos falar sobre imigração pra esses países, vamos falar sobre a exportação desses países para o Brasil, exportação do Brasil pra esses países, vamos tocar num monte de assunto, eu tô levando um monte de gente, inclusive cases reais, que a gente já trabalhou e que a gente está trabalhando pra que vocês possam se situar. Então, quem ainda não se inscreveu, clique no nosso site, que também tá aqui na descrição do vídeo, e dêem uma olhada na programação, se inscrevam, porque realmente é muito bacana essa nova proposta que a gente vai fazer. Fora isso, quero dar uma surpresa pra vocês, que nós vamos fazer um evento social, possivelmente na CD, algumas pessoas estão pedindo, vamos fazer no hotel, e a gente pega a doação que for e manda pra CD. Eu não quero, eu não quero mexer com o dinheiro deles, eu não quero receber doações pra eles, eu não quero nada. Eu quero simplesmente promover o evento, pra que as pessoas possam conhecer um pouco melhor, melhor se solidarizar com a situação e passar a agradecer um pouquinho, às vezes, o que Deus dá pra gente, de uma forma, pra quem realmente precisa, tá? Então, assim, é tudo diretamente com eles, a gente vai simplesmente aparecer lá. Já está confirmado nesse evento o Pablo Farias, o Mauro Cavanha, tô tentando levar o Éder junto com a gente, Éder, abraço. Gente, façam pressão no Éder pra ele ir junto com a gente, que eu já falei pra ele, inclusive. O Facundo, grande abraço pro Facundo, vai estar conosco remotamente, ele vai estar ao vivo no telão que nós vamos projetar ali, contando histórias, falando, se aproximando das pessoas, contando um pouco da experiência dele. Vamos também chamar o Lauri, grande abraço, já chamei o Lauri, já confirmou que vai estar online com a gente. O Eduardo Matos também vai estar presente com a gente no Ao Vivo, a gente vai abrir um canal especificamente pra vocês conversarem com eles lá. E também o Fábio do Vida Gringa já confirmou que ele vai estar online conosco também, então eu quero, assim, eu quero que as pessoas realmente enxerguem isso que vai acontecer de uma forma com muito carinho, com muito respeito e pra que a gente consiga realmente, de repente, agregar um pouco dessa visibilidade que todos nós temos e que, de alguma forma, traz pra gente um reconhecimento profissional bacana. A gente quer usar isso pra realmente mexer com as pessoas e levar atenção pra algumas pessoas que, às vezes, precisam de algumas outras coisas que, às vezes, a gente não vê ou prefere não ver. Então a gente quer chamar atenção pra isso, vamos fazer esse evento social juntos, tá? Vamos lá, quero falar com vocês sobre Portugal. Portugal, Portugal, gosto muito de Portugal, temos um escritório bem pequeno que trabalha exclusivamente com negócios, internacionalização de produtos, internacionalização de empresas, representações em Lisboa, ponto, tá? Meu sócio lá é um advogado, a gente trabalha com toda essa estruturação de negócios voltados pra Portugal. Gosto de Portugal? Gosto de Portugal? Amo. Acho um mercado sensacional? Acho. Desde que a gente consiga enxergar realmente o que acontece. Se vocês olharem essa reportagem aqui abaixo, vocês vão ver que 90% dos brasileiros que foram pra Portugal estão voltando por uma série de razões. O principal delas é a questão financeira. O dinheiro não circula da forma que a gente imagina que ele vai circular. Isso eu já tinha alertado num vídeo lá atrás, talvez um ano e meio, talvez dois atrás. Eu tinha falado isso pra algumas pessoas e me disseram que não, é besteira, que eu tô falando besteira, que o salário é ótimo, que tudo é ótimo, que tá sobrando emprego lá e que é pra todo mundo pegar a mochilinha e ir embora pra Portugal. Não é bem assim, tá? Não funciona desse jeito. O dinheiro lá circula na mesma velocidade que circula no Brasil, pelo menos a minha experiência. Certo? Falta dinheiro no mercado. Falta liquidez no mercado. Muitas pessoas ricas da Europa vão pra Portugal quando se aposentam? Sim, mas eles não dependem do dinheiro que eles ganham em Portugal. Então se você fala, olha, eu quero ir morar em Portugal e quero ter um trabalho, quero ir lá pra procurar um emprego, quero ir lá pra viver de um salário mínimo. Gente, tiro errado, tá? Isso não só em Portugal, como em qualquer outro lugar do mundo. É o tiro errado. Você vai ter dois problemas. Vocês vão ver que muitas dessas famílias que estão nessa reportagem aqui embaixo estão voltando com a ajuda de organizações, porque nem dinheiro pra passagem de levar a família de volta pro Brasil eles têm. Então isso é um problema muito sério. Aí você me diz, poxa, não, mas o imigrante de baixa renda, então não tem vez no mundo. Também não acredito nisso. Porque se eu acreditasse que o imigrante de baixa renda fosse totalmente a escória do mundo, que ninguém quisesse, que fosse o descarte do mundo, o Trump não estaria levantando um muro, ele estaria levantando uma ponte pra que os mexicanos, que são a maioria aqui, voltassem caminhando pro México. Porque realmente não tem trabalho em absolutamente nenhuma área. Não é bem assim. Alguns países, devido a taxa de natalidade ser muito baixa, muitas vezes até a mortalidade infantil, ela é alta e acaba diminuindo a população. O crescimento da população acaba sendo decrescente, na verdade. Então, eles precisam do imigrante. Mas qual é o perfil desse imigrante? Pergunta pra um mexicano que está aqui nos Estados Unidos, que cruzou a fronteira ou qualquer coisa, pergunta se ele quer voltar pro país dele. Que nem esses brasileiros e muitos outros. Essa reportagem só fala de brasileiros. Pergunta se esses mexicanos que vieram pros Estados Unidos, eles querem alguma ajuda pra voltar pro México. Eles não querem simplesmente voltar. Porque tem demanda de trabalho. Tem demanda de trabalho pra eles. É legal esse trabalho? É óbvio que não. Eles estão satisfeitos com o ano? Lógico que não. Claro que eles gostariam de ter visto. Claro que eles gostariam de ter um green card. Claro que eles gostariam de ter mais oportunidades, inclusive de ganhar mais por terem documento. Claro que eles gostariam de ter a liberdade de ir pro México, visitar a família deles, passear, gastar o dinheiro deles, voltar pros Estados Unidos legalmente. É lógico que eles gostariam de ter isso. Mas por que então que as pessoas estão pedindo, pelo amor de Deus, e pedindo ajuda financeira pra ONGs para voltar pros seus países de origem, no caso dessa matéria, o Brasil, e isso não acontece aqui nos Estados Unidos? Ou isso não acontece em alguns outros países que tem uma pirâmide bem definida? É só você imaginar a base da pirâmide, se não for de sustento, como é no Brasil, o topo sustentando a base. É isso que acontece com bolsas, benefícios, auxílios e tudo mais. Se não existisse isso, pode ser que exista uma disparidade social maior? Claro, com certeza, pode ser como acontece nos Estados Unidos. Mas se o topo não está sustentando, a base está trabalhando, a base está produzindo, porque ela tem consciência de que se ela não produzir, ela morre de fome. Que em alguns países onde existe ainda uma política de sustento, de auxílio, de amparo, o dinheiro, as pessoas tendem a ter uma consciência diferente da forma com que eles usam e gastam o dinheiro. O dinheiro deixa de circular, o consumismo deixa de existir. O consumismo, por incrível que pareça, o consumismo é bom pra economia. Pode não ser bom pro seu bolso, mas ele é excelente pra economia, pra um país continuar girando, girando e se fortalecendo. Então, assim, são situações totalmente diferentes as que acontecem nos Estados Unidos e as que acontecem na Europa por uma série de razões. Essa, a forma de estruturação da base dessa pirâmide é uma dessas razões. Se você, por exemplo, pega uma crise grande, uma forma fácil pra você entender, se você pega uma crise grande e você atinge a elite da elite, a base, que é o que sustenta o alicerce do prédio, numa obra, por exemplo, você levanta um prédio. Se você destrói a cobertura, o prédio vai continuar inteiro, intato. Mas se você derruba alguns pilares aqui debaixo da garagem, o prédio vai desmoronar inteiro. É isso que acontece em Portugal. É isso que acontece no Brasil. É isso que acontece em alguns países que ainda têm essa base muito mal administrada, muito mal educada. E educada que eu falo no sentido, realmente, de estar acostumada com sustento, com benefícios, com auxílios, em se fazer de coitadinho, ao invés de chegar e falar assim, não, ó, quais são realmente os reais direitos dessa base? É esse, 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 esse. Está impactando o topo? Não, porque se não você impacta o topo, o topo acaba entrando num conflito com essa classe média, que acaba entrando num conflito com a classe baixa, e a pirâmide fica totalmente sem base. O prédio fica balançando, porque não existe a real estrutura que se precisa pra essa economia funcionar bem. Então, como eu disse de novo pra vocês, e deixo essa pergunta pra vocês, por que que muitas pessoas em Portugal, por exemplo, existem outros lugares também, tá? Estão saindo, nesse caso da reportagem, 90% dessas pessoas resolveram voltar para o Brasil. Por que que Portugal, se pudesse, construiria uma ponte pra essas pessoas saírem? E por que que o Trump quer levantar um muro ao invés de uma ponte? Pra que essas mesmas pessoas não saiam livremente, como estão querendo sair de Portugal. Pensem nisso. Vamos pensar numa forma mais macro, talvez vocês consigam entender como funciona a consciência econômica e principalmente a estrutura da política de sustento, que eu venho batendo isso há muito tempo, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.